Oi pessoal, saindo vídeo aqui rapidinho pro canal, tá eu e meu pipoquinha aqui ó, é o meu pipoquinha, tá estouradinho de mamãe, tá estouradinho, tá aqui pessoal olhando a chuva, e aqui tá chovendo ó, aqui como minha rua é enladeirada ó, a água vai descendo aqui né, ó, coloquei umas planquinhas pra levar a chuva ali, essas plantinhas aqui ó, coloquei pra levar chuva, dos vasos menores né, e deixei outras que estão aqui na minha varanda né, ó, estão vasos maiores né, então, botei só as que são mais maneiras pra mim tá botando, tá regando né, ó, chuva aqui viu, desde manhã que chove aqui, ia fazer um vídeo lá atrás no quintal, mas meu quintal, tá bem molhado né, e eu tô aqui né, ó, meu pipoca, e o meu pipoquinho, é a coisa mais linda da mamãe, e é o meu pipoca, e é o meu pipoquinho, ele tá ali ó, ó ele daqui pessoal, dá um oi ele, cara de... que ele tá ali, tiriguinha tá deitadinho ali ó, tudo, se agasalhando, porque quando chove né, dá o friozinho, que eles só querem tá deitado né, ó, por aqui tá assim pessoal, ó, um vídeo aqui rapidinho pra vocês, lavei roupa hoje ó, ali, isso aqui tá feio, porque as onze horas não cobriu ainda né, quando ela virar as galhas vai cobrir, porque foi um vaso reciclado que eu plantei minhas onze horas, tão bonita ó, só não tem frio aberto, porque já abriu né, aí por aqui tá assim, ó o meu pipoquinho aqui ó, é um angorá esse gatinho pessoal, é um angorá, é o meu pipoquinho, o nome dele é pipoca, é o meu pipoquinho, tá estouradinho, tá estouradinho, estouradinho, ó pessoal, ele sai pra ali ó, aquelas casas ali, começa a brigar com os gatos dos vizinhos, aí eu venho aqui, balanço o pote de ração, ele vem correndo, por cima desse muro ali ó, ele vem lá de trás daquelas casas, vem por cima do muro, aí ele vem correndo, porque ele não pode escutar o barulho da ração né, pipoca, ó pessoal, trovejando aqui viu, então é isso pessoal, vou finalizar aqui que eu tenho medo de trovão.